Música Solita flor da pampa Nascida no fim dos tempos Hora da pampa e do vento Fugaz efêmera, bailarina do canto Ai, abado sua alegoria de marfim De tempo perecível no ânsito fim Entre rios arteriais e pampas planetários Hoje cenário hostil De interesses agrários Hoje cenário hostil De interesses agrários Olá, estamos começando mais um Conexões na sua segunda temporada Hoje a nossa confidada que abriu o programa é a Clarissa Ferreira A Clarissa é violinista, etnomusicóloga e veio conversar conosco Sobre cultura, música e identidade gaúcha Seja muito bem-vinda, Clarissa Ao programa Conexões Pela TV Campus da Universidade Federal de Santa Maria Muito obrigada, obrigada pelo convite Prazer estar aqui Que bom Então, hoje vamos conversar um pouco Sobre essa tua trajetória acadêmica Mas artística também, né Clarissa Um dos objetivos dos teus trabalhos É problematizar os discursos machistas que nós temos Que são reproduzidos em muitas das letras das músicas gaúchescas, né A gente sabe que ao mesmo tempo que a cultura gaúcha é riquíssima em elementos Ela também se construiu deixando de lado muitas minorias sociais Por exemplo, os negros, os indígenas, as mulheres Conta pra gente agora como surgiu a inspiração pra fazer o teu trabalho E como que tu executas ele, tanto na academia quanto no meio artístico Então, esse contato com a cultura gaúcha Eu sou natural de Bagé, né, no interior Mas veio a ser mais forte quando eu tava na graduação em Pelotas, lá na UFPEL Que eu fui convidada pra tocar em grupos de tradição gaúcha Acompanhando os musicais, né, de CTG Certo E aí, a partir dali, eu comecei a refletir sobre essa cultura Tive bastante curiosidade de tentar entender Da onde que surgia aqueles... Porque essa cultura gaúcha dos CTGs, né E a prática dos musicais Tem todas umas regras do que é considerado tradicional E as formas de executar, né E isso me instigou a vir pesquisar a cultura gaúcha Pra compreender da onde veio esses entendimentos, né E aí fui me interessando pelo tema cada vez mais Conheci a etnomusicologia Que é a disciplina que tenta, busca estudar a música A partir do contexto cultural e da significância daquela música Para as pessoas que fazem Para as pessoas daquele grupo Isso E aí achei na etnomusicologia Uma forma de adensar mais essas reflexões sobre a cultura gaúcha E aí depois fui fazer o mestrado na área e o doutorado na área, né Certo Continuei pesquisando os festivais no mestrado Os festivais de música nativista Que eu atuei também por cerca de uns 10 anos como violinista Era instrumentista, então, a tua participação nesses festivais nativistas É, exclusivamente como instrumentista E aí no doutorado eu já busquei pesquisar alguns músicos Que trazem uma renovação para a música regional Com uma hibridização de outros elementos Além desses considerados tradicionais E aí a partir disso a etnomusicologia tem uma É muito voltada para as questões sociais, assim, da música, né E compreender essas práticas musicais como Práticas musicais que são políticas E que não são inocentes Elas falam de um lugar de fala E falam de pessoas que fazem, né Tem todo esse significado Não é só mero entretenimento, né São práticas... Porque refletem práticas sociais dos grupos sociais, né Sim, exatamente São dotadas de uma significação, de um sentido próprio Que expressam um modo de pensar, de viver dos determinados grupos, né É, exato E especificamente esse caso está muito relacionado à questão da identidade, né De pertencimento com essa localidade geográfica aqui do Rio Grande do Sul Então foi um objeto de pesquisa, assim, bem interessante, né E aí a partir disso fui problematizando algumas questões Vendo como a cultura gaúcha foi construída ao longo do século XX Por entendimentos de institutos, de órgãos, de associações privadas Como o MTG, né, que surgiu ali na década de 50 Aí pensando como esses entendimentos foram construídos por pessoas, por indivíduos, né E como também foram excluídas algumas identidades nessa representação E aí a partir daí fui, criei o blog, né, em 2014, o Gauchismo Líquido Que com a vontade de tornar esses debates pra além dos muros da academia Pra alimentar esses debates Acho que sobre o blog seria bem bacana a gente falar um pouquinho mais sobre ele Mas agora eu gostaria, de repente, de tu dar uma contextualizada Até pras pessoas entenderem essa relação da música com a cultura e a construção da identidade Como que começa esse teu olhar, esse teu recorte Qual o primeiro movimento que chama atenção nessa trajetória Vai ser a partir da era de ouro, vai ser da rádio que começa a se construir Ou é da literatura ainda do século XIX, avança pra rádio Como é que é esse percurso de construção dessa identidade gaúcha E como isso vai atravessar a produção musical Tu pode dar uma contextualizada pra nós desses movimentos? Sim, na minha pesquisa de doutorado, né Eu queria compreender porque que a gente compreende determinados códigos sonoros Determinados tipos de fraseado ou de acentuação no musical Como gaúchos E aí eu comecei a pesquisa nas primeiras gravações Aqui do Rio Grande do Sul, ali de 1913, da Casa Elétrica E fui ver qual era a compreensão de música gaúcha naquele período, né E fui percebendo que não havia muito do que a gente considera hoje Como ritmos gaúchos nesse primeiro momento Isso foi sendo construído ao longo do tempo E por muita pesquisa também, né Do período dos folcloristas, Barbosa Leste e Paixão Cortes Que já foi posterior ali ao início da década de 50 Que coletaram muita coisa e também compreenderam essa necessidade De se construir uma identidade para o Rio Grande do Sul E ver o poder disso, né Um poder relacionado ao simbólico e a tudo E a partir dali até a compreensão deles Que faltava construir mesmo E eles comporam muito, criaram muito em cima dessas coletas, né Tanto Paixão diz que começaram a compor nesse período Porque achavam que o cancioneiro rio-grandense ainda não existia Então é interessante a gente ver como foram ideias construídas, né Acho que para algumas pessoas que talvez estejam nos assistindo Elas não saibam que boa parte disso que nós temos como música tradicional aqui Começou com o trabalho do próprio Paixão Cortes Quando saiu pelo nosso estado, pelas diferentes regiões Escutando e gravando desse cancioneiro que existia à época, né E depois isso vai mudando Porque tem um dinamismo aí nessa construção musical da identidade gaúcha É, que está relacionado também a fatores da própria indústria fonográfica, né Mas é interessante que essa história do Barbosa Leste e do Paixão Cortes Que eles passaram dois anos viajando com um gravador gigante naquela época, né Por todo o interior, ouvindo as pessoas e coletando essas informações E a partir daí também, todas as transformações que tiveram nas décadas posteriores, né Também devia ali ao período dos músicos regionalistas Que tiveram uma difusão nessa indústria fonográfica Quem seriam exemplos desses músicos regionalistas aí que tu falas? Um famoso Teixeirinha, né Muito conhecido Que levou para a lenda do espaço do Rio Grande do Sul A música regionalista, né Sim, era considerado o rei do disco, né Vendeu uma vendagem assim grande para todo o Brasil E aí também depois desse período veio o período também do movimento nativista, né Dos festivais Tendo a Califórnia como primeiro festival ali em 1971, em Uruguaiana E ali também já era um movimento que buscava uma abertura maior Uma experimentação dessa música regional E também nesse período que a década de 80 ali foi o auge dos festivais, né E tinha bastante acompanhamento da mídia, assim Era uma discussão recorrente nos jornais e tudo Porque tinha muitos embates ideológicos envolvidos nessas representações, né Certo, e uma produção fonográfica também que alimentava esse sistema, né De certa forma É, inclusive o trabalho da professora Anilda Jacques, né Da comunicação lá da Urgis Fala como nesse período se aumentou Criou-se muitas gravadoras de disco por causa, em virtude dos festivais, né Que em cada festival saia uma edição de um Uma edição das melhores daquele festival É, e aí tudo isso fomentou, né Tem muitos pesquisadores que falam nessa febre de gaúchismo Que proporcionou esse período, assim Com a criação de muitos produtos ligados à identidade gaúcha, né Como fábricas de erva mate Toda essa indústria Cuia Cuia Até a indumentária, né Exatamente E aí depois no mestrado eu pesquisei ali a partir da década de 90 Um segmento que se identifica como da música campeira Que acredita fazer a música mais pura relacionada à cultura gaúcha, né Que já vai remeter a um gaúcho bem ancestral Num imaginário, assim, de um gaúcho do século 17 Ainda não havia fronteiras Era aquela pampa aberta, livre Pra livre circulação E vai construir todo o imaginário desse gaúcho A partir de um gaúcho contemplativo Que observa a pampa Que caminha solitário E eu pesquisei esse segmento, né No mestrado E é interessante também pensar que esse segmento Começa a se entender como um movimento Contra ao movimento da Tia Music que surgiu, né Que é mais ou menos contemporâneo Esse período da década de 90 É, isso E foi bem Eu fiz essa pesquisa em matérias de jornais E a Zero Hora relatava bastante esses embates Assim, ideológicos e estéticos da música gaúcha, né E no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore Lá em Porto Alegre Isso Ele tinha uma catalogação de todas as matérias Envolvidas com a cultura gaúcha Então foi um material bem rico Pra entender esse processo, né E existia um medo nesse momento De que a cultura gaúcha fosse perder com a Tia Music Porque ela hibridizava esses ritmos considerados regionais Que já tinham sido instituídos como tradicionais Tradicionais dentro do Estado E com ritmos considerados brasileiros Assim, como o axé, o pagode, o funk, né Certo E aí teve toda essa jogada de mercado também envolvida, né E... É isso Acho que nós poderíamos mais ou menos Pensar numa linha temporal ali A partir da tua fala, do teu estudo no século XX É década de 10 Os primeiros registros desses códigos sonoros aí Que remetem ao gauchismo Embora não seja marcado da maneira como hoje nós concebemos É... Década de 30 com a rádio E talvez Pedro Raibundo aí É... Que é um dos expoentes que fica conhecido, né E começam a surgir os programas já de cunho regional, né De cunho mais regional Década de 50, criação e fortalecimento do MTG Uhum Anos 70, os festivais nativistas É... 90, campeirismo E aí um dos expoentes, tu poderia nos dizer, do campeirismo? Um dos... Das entrevistas, assim, que é colocado como um dos marcos É o Luiz Marenco, o cantor Luiz Marenco Perfeito Traz uma outra estética Bom, nós estamos chegando já no intervalo do nosso programa Aqui, tá muito bom o papo E logo mais nós retornamos aí pra falar da contemporaneidade também Falta nós falar de alguns cancioneiros contemporâneos Que também fazem música gaúcha E tensionar um pouquinho mais essa questão de gênero Até mais, fiquem conosco Estamos de volta com o programa Conexões Hoje conversamos com a Clarissa Ferreira Que é violinista e etnomusicóloga Antes de encerrarmos o bloco anterior Nós estávamos falando numa linha cronológica aí Pra pensar identidade, cultura e música gaúcha E estávamos falando sobre a contemporaneidade Aquilo que se produz nos dias de hoje Tu poderia falar um pouquinho mais Sobre essa produção desses códigos sonoros contemporâneos E quais são os principais expoentes Quem se destaca nessa produção? Eu desenvolvi a minha tese de doutorado Sobre essa questão de quais são as renovações Dessa música regional na atualidade, na contemporaneidade E eu parti de pensar sobre a questão da música independente Do mercado da música independente Pensando de como ela mudou as questões estéticas da música regional Porque se a gente parar pra pensar Que até então existia um monopólio de algumas gravadoras Que detinham de todo o aval estético do que seria gravado Tem o caso de uma gravadora Inclusive que fechou recentemente Muito porque o mercado da música está mudando De uma forma bastante acentuada No geral, não é só aqui Não, é mundialmente Outras mídias e outras formas de produção E acesso também à gravação Agora a maioria dos músicos grava em casa Eu tenho também tido acesso a isso É bem interessante E muda muito a nossa relação com a música E aí pensando nisso E pensando nessas novas formas de produção musical Eu fiquei pensando como também dar uma liberdade maior Para o artista conseguir expor as suas vivências musicais E aí a partir daí eu pesquisei Tive como objeto ali da minha etnografia Três grupos, né? Que é o Pirisca Greco, de Uruguaiana Que reside em Quinzentamaria E a Comparça Elétrica, que é o grupo dele Que faz uma hibridização com essa música regional Ele tem um contato Todos os grupos que eu pesquisei Que também é o instrumental Picumã E o Gabriel Romano em grupo Eles tem um contato com a música regional Desde sempre, assim E uma profissionalização a partir da música regional Isso é muito interessante também Que eu foquei nessa questão Da profissionalização do músico Na minha tese Porque foi percebendo, observando Como músicos começaram a se envolver Profissionalmente com a música A partir do segmento regional Porque teve um período de grande Uma demanda forte, né? De festivais E de uma produção grande da música regional Ali na década de 80, 90 Muito forte, né? Como a gente vinha falando Que atraiu os artistas, né? É Inclusive numa das entrevistas com o Miguel Terreira Que é um contrabaixista uruguaio Ele fala que na década de 90 Ele vem pro Brasil Porque ele viu aqui um mercado Que poderia ser rentável e estável, né? Como era, né? E aí isso causou essa profissionalização desses músicos E toda essa modificação, né? E aí a gente vai ver nesses trabalhos contemporâneos Como eles têm essa vivência já nos sotaques Na forma que eles executam Na forma que eles compreendem os ritmos E nas temáticas também das composições Todo o seu discurso artístico, assim E como eles hibridizam com outros ritmos Que eles acabaram por estudar Ou por também ter envolvimento Porque hoje, né? O músico tem que ter essa Multifacetas, assim Vários gêneros musicais, né? Com o caso de todos ali no entrevistado Acaba circulando bastante por outros gêneros, né? E acaba trazendo isso pro seu trabalho É E aí eu via nessa... Eu pesquisei como esses códigos sonoros Da música regional De que forma que eles eram colocados Nessas composições contemporâneas, né? Aí vi muito uma hibridização com o choro Com o jazz, com o rock Junto a esses ritmos regionais, né? Uma hibridização disso E a forma que ela é colocada Tem, por exemplo, a música do Gabriel Romano É um acordeonista Ele passa na composição Por vários tipos de ritmo Em determinados momentos Se identifica Ah, isso parece muito regional E sim, é um tiamamê, por exemplo, né? E depois tem uma pegada circense Que tem uma outra influência, assim Do acordeon E fui percebendo essas hibridizações Na pesquisa desses músicos contemporâneos Certo, isso é muito bacana Acho que a gente tem Exemplos, por exemplo Exemplo, por exemplo, né? Mas o rock de galpão É uma primeira tentativa De fazer um híbrido aí De dois estilos E que acabam misturando arranjos aí Numa composição É Num outro código sonoro, né? E acho que outro comentário interessante De se fazer É que muitos desses músicos contemporâneos Que tu exemplificaste Tiveram a sua iniciação Nos festivais Sim Então os festivais Eles cumpriram um papel muito importante É Mas a gente tá numa outra dinâmica Aham Agora, né? Bom, falando na cena independente Nessa produção que é mais autoral A música que tu iniciaste Nosso programa de hoje É Flor Extinta É uma composição tua, Clarissa Aham E o que que a tua música Que mensagem ela traz consigo Que tu tem várias músicas, né? Eu até fiz o meu tema de casa E vi ali, ó A Deusa Metis O Pampa Vênus Manifesto Líquido Que acho que a gente vai ter uma palinha Mais adiante, né? Flor de Pedra Mas tem algum sentido maior Que poderia perpassar toda a tua A tua composição musical Essa tua música autoral? Se sim, conta pra nós Que seria É Porque nessas reflexões, assim Sobre a cultura gaúcha Eu fui ali no blog Também entrando em algum tema Sobre a relação da mulher Nessa cultura gaúcha Onde estaria, né? E as formas que ela é representada E os espaços Para as mulheres atuarem musicalmente Dentro dessa cultura gaúcha, né? Aí eu fui percebendo Uma ausência total De compositoras Dentro desse segmento E faltando um pouco Desse local de fala Do feminino Sobre a cultura gaúcha, né? E tudo que foi construído Sobre a mulher gaúcha Foi por uma ótica masculina, assim Então eu fiquei pensando muito nisso Desenvolvendo ao tempo Com o tempo E também tendo acesso Nos últimos anos Uma literatura feminista, assim Que fez pensar Sobre essa questão E sobre a necessidade De ocupar esses lugares, né? E aí Isso me inspirou A compor E a A colocar essas ideias Para o meu projeto artístico, né? Além da academia Também pensando Duas coisas, assim Uma na No papel desse músico hoje, né? Eu penso bastante nisso A Tira Musicologia Trouxe muito essa reflexão De qual o papel do músico hoje Nessa indústria Muito voltada Para o entretenimento Mas também uma crise social Moral Política Então o músico como um agente De reflexão Transformação Dança Bacana A arte tem esse poder Tem E essa responsabilidade, né? A gente A gente que Teve a oportunidade O privilégio de estudar Eu tive o privilégio de estudar Em toda a minha Formação Numa universidade Em universidades públicas Então acho que é um dever, né? Nosso Refletir sobre esse social E a partir do que a gente se propõe No meu caso é a música, né? E aí com esse amadurecimento da ideia E também a outra questão É que eu comecei a perceber Sobre como a canção sintetiza uma mensagem Sim Que talvez numa tese de doutorado Que seja um pouco inacessível Lá 246 páginas Talvez não Não é todo mundo Que lê É Então E numa canção Tu consegue sintetizar aquela mensagem Em três minutos E tocar ela várias vezes E chega diferente, né? E aí Pensando sobre isso Eu comecei a pensar Numa outra lente Uma outra ótica Sobre esse sul A partir do meu ponto de vista Assim Esse é o meu mote Para as composições Que bacana E aí a flor extinta Essa primeira composição Foi Me inspirou Uma matéria de jornal Que falava sobre uma flor Que foi descoberta Por dois pesquisadores Aqui no Rio Grande do Sul Que é uma flor Que só dá Na região Na bioma pampa Só que O pampa Está extinto já Existe só 36% Da vegetação nativa E eu fiquei pensando Ninguém fala sobre isso, né? Sobre essa degradação Da pampa Da nossa terra Tão amada E tão contemplada No regionalismo gaúcho Uhum Uhum E simbólico E tudo mais Estão ligados Ao nosso pertencimento E essa questão Por várias questões De monoculturas Das áreas de pastagem Que estão causando Essa degradação da pampa E aí eu resolvi Também Tem toda uma linguagem Da música regional Que é muito metafórica, né? Então eu resolvi fazer uso Dessa linguagem também Através dessa flor Que é um personagem Feminino Uhum De desenvolver sobre isso Sobre essa flor extinta, né? Que bacana! E onde é que a gente Pode ter mais informações Ainda sobre Estas composições Essa forma de se expressar Tu tens um blog, né? Uhum E ele se chama Gauchismo Líquido Esse nome já faz uma alusão Aí ao Zygmunt Bauman A perspectiva Que ele encara A sociedade contemporânea E se sim Como é que tu fez esse link aí? E eu acho que não é só o blog, né? Tem um zine também Tem um zine Conta um pouquinho mais Para nós Sobre essa produção Então O blog ali surgiu em 2014 Eu escrevo Quando acho que devo Assim Já há um longo Tem uns quantos textos Sobre vários temas Sobre a presença indígena Na cultura gaúcha Sobre a questão Da representatividade da mulher A questão da homofobia Na cultura gaúcha também Alguns temas assim Delicados, né? Mas que foi da necessidade De levar essa reflexão Assim para outras pessoas Nesse ambiente da internet, né? Que é democrático E discutir isso E vem líquido, né? De pensar esse gauchismo Essa identidade Como o Bauman fala Que hoje não é estática, né? Não é Não é cristalizada Numa coisa só Tem essa fluidez, né? Então pensar esse gauchismo De uma forma Um pouco diferente Do tradicional Que foi sempre muito Enraizado No conservadorismo, né? O conservador É próprio Da origem positivista Sim, que fundou essa Toda essa cultura gaúcha Foi muito baseado Com certeza E aí o Zine também Posso mostrar aqui? Claro Que é em parceria com A poeta Marília Cosby Que é um... Eu conheci ela recentemente Esse ano Através do livro dela O Mugido Que está aqui também Que bacana Que ela é antropóloga Doutora antropologia E ela desenvolve sobre Uma ótica também Do campo Porque ela acompanhava Ela é do interior De Arroio Grande também E uma ótica do feminino Sobre esse campo Ela fala muito Da violência animal também, né? Do... E aí no Zine A gente traz alguns poemas Inéditos da Marília Porque a gente Surgiu como uma performance Poesia Xucra Onde ela apresentava os poemas E eu as minhas músicas E aí a gente fez Na Festival Literária Lá no Festival de Porto Alegre Na Flip também Na Programação Independente E aí resolveu materializar isso Num Zine, né? Que até inclusive Quem quiser adquirir lá Tem a minha página no Facebook E os contatos lá Todos E a gente pode enviar ele Por correio, quem quiser Ele é bem... É pra circular mesmo, né? Ele tá acessível lá Pelo teu blog Do Gauchismo Líquido, né? É, e tem a página no Facebook Também que ali tá... Ah, que dá pra seguir Nas redes sociais aí Isso, Instagram E tudo mais Que maravilha E é interessante também só Mais uma coisinha Que o Poesia Xucra Tem dois... Os links da música Flores Tinta E da Manifesto Líquido Que eu vou tocar Através de um QR Code Que vai pra um link privado Super tecnológico Ah, é, experimentando Outras mídias, né? Tradição, tecnologia, cultura Identidade, música e gênero Aham Tudo aí oferecido Pra o nosso público, né? E me diz uma coisa Qual vai ser a música Que tu estás pensando Pro nosso encerramento? Porque logo, logo Vão ter que tocar ela Aham Então, é a Manifesto Líquido Que fala um pouco Sobre a cultura gaúcha, né? E reflete um pouco Sobre esse machismo Na cultura gaúcha E... É a música que eu tô... Vou lançar em breve Em todos os streamings E YouTube e tudo, então... Maravilha, Clarissa! Então, para os nossos telespectadores E telespectadoras Nós vamos nos despedindo O papo tá muito bom E renderia muito mais ainda, né, Clarissa? Mas em função do tempo Quem quiser saber mais Acesse aí o blog Gauchismo Líquido E vamos ouvir a Clarissa Até a próxima edição Do nosso Conexões Na temática De Comunicação e Cultura Eu que me renda Desse destino Deprenda Contemporânea Gueixa Gaut A dar-se feito Oferenda Conta um ênmito E lenda Argumentos Pra que reprenda No mata-pera Ou casca Onde o espaço Compreenda A essência Do cair Da lágrima Consentem ser Matéria-prima Terços, Custuras Rendas Donas de Espera Tudo que oprima Aquele ingênuo Protótipo Campesina Livres galopam Centauros Não há atenção Que se prenda Como a olhada Salamanca Pela fenda Nesse mito ocidental Cansado Cansado De um cowboy Um gaute Ou um coçaco Semibárbaro Anti-intelectual Mas dos mesmos arquétipos Estilo patriarcal Os anos reinventam Verdades O tempo modifica os cultos Mantém formas de vaidade Antigo dogmo oculto Defendido como tradicional Opressores oprimindo Doma e irracional Simbólicas atrocidades Inventando adjetivos Tendo prenda como regalo Suprimento Narcísico Do peão Dona de um corpo Não seu Sem discussão Que hoje se narra Dispenso homenagens De autopromoção Interesseira Confissão Romântica Agressão Harmonizada Dominação Simbólica Submissão Trocadilhos De coisificação Prenda Tem voz Conteúdo Que adenda Cerne Que acenda Sapiência Que não omito Trago Evoco Noutro mito Medo Masculino Antigo Deusa Mertes Intuição É E Que A Obrigado.